Quando toca essa no baile as novinhas vai a loucura Quando toca essa no baile as novinhas vai a loucura Esse DJ é sinistro, faz você mexer a bunda O DJ ele é sinistro, faz você mexer a bunda E pega essa visão que é o aviso do DJ Vai contar de um até três, ele vai apertar o pli Novinha você se amarrar e vai até as alturas Ela bate, bate, bate a bunda Ela bate, bate, bate a bunda O DJS 2K no tadinho Se você quiser transar ele vai te comer também Se você quiser transar ele vai te comer também Quando toca essa no baile as novinhas vai a loucura Quando toca essa no baile as novinhas vai a loucura Esse DJ é sinistro, faz você mexer a bunda O DJ ele é sinistro, faz você mexer a bunda E pega essa visão que é o aviso do DJ Vai contar de um até três, ele vai apertar o pli Novinha você se amarrar e vai até as alturas Ela bate, 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 bate a bunda Ela bate, bate, bate a bunda O DJS 2K no tadinho Se você quiser transar ele vai te comer também Se você quiser transar ele vai te comer também Se você quiser transar ele vai te comer também Que co, que co, que co, que co, que co, que co, que co É o campeão